O que eu queria te passar também, eu não sei da onde, muita gente acha que fazer uso capião precisa ter 10 anos de posse, 5 anos, não, as coisas mudaram, ainda bem, tem que mudar, hoje o Superior Tribunal de Justiça, nosso terceiro grau de jurisdição, composto pelo Superior Tribunal de Justiça e a nossa alta corte que é o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça ele decidiu o que? Que você pode fazer uso capião e você pode pedir na sua petição inicial que aquele tempo que demorar o uso capião, aquela posse seja contabilizada e que é chamada posse complementar no decorrer do processo, se você digitar no Google posse complementar no decorrer do processo, você vai ver que eu estou falando a verdade e vai aparecer um monte de jurisprudência da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, então hoje o que você pode fazer? Você pode comprar um imóvel irregular, através de sessão de direitos processórios e afins, pode ser que você tenha 30 dias de posse, um dia de posse, só que se esse contrato de sessão de direitos processórios e afins foi bem feito, você consegue fazer um uso capião no seu nome, no nome da família, com as teses soma de posse, que é prevista no Código Civil, é real, e também a posse complementar no decorrer do processo. Muitos advogados não conhecem, mas nós temos 36 espécies do capião. Não dá para fazer isso em qualquer espécie, em qualquer modalidade, mas em pelo menos seis modalidades você consegue usufruir disso, da soma de posse e da posse complementar. E é sensacional, né? E é sensacional. É sensacional porque você consegue, de fato, regularizar um imóvel não tendo tanta posse assim, né? Isso é muito legal. E outra coisa que eu queria te contar também. Muita gente não fala isso.